Salve rapaziada, hoje eu vou ensinar pra vocês 3 dribles eficientes para aprender em 4 minutos ou menos. Já se inscreve no canal, deixa o like e bora pro vídeo. Família, pra vocês aprenderem essa pisada, vocês vão ter que utilizar essa condução de bola pra provocar o adversário utilizando a parte de dentro e a de fora do pé. O segundo passo, família, é essa puxada fingindo que vai sair. E o terceiro passo é você voltar e dar uma pisada. E vai. Rapaziada, pra você aprender o pulo Elias, o primeiro passo é esse aqui. É essa puxada de sola pro peito do pé. O segundo passo, rapaziada, é essa pedalada aqui, ó. Pedalada completa, certo? E o terceiro passo, rapaziada, é o famoso pulinho. Rapaziada, pra vocês aprenderem o corte em V, o primeiro passo é esse aqui. É esse toque de esquerda pra direita. Segundo passo, após esse toque de esquerda pra direita, você vai dar um toque pra frente fingindo que perdeu a bola. E o terceiro e último passo é você fingir que perdeu a bola, puxar e sair. E família, esse foi o vídeo. Se você ficou até aqui, comenta aí qual é o drible mais eficiente, fechou? Já deixa seu like, se inscreve no canal e mostra pros seus amigos. É nóis, bons treinos. E aí, comenta aí, comenta aí, comenta aí.